Gente, tem lugar da casa que seja mais a cara da dona que a cozinha? Se é grande, se é pequena, se for Itatiaia então, tem a laranja. Moderna, chique, super atual. Botabá, fina, elegante, sempre impecável. A verde, pra quem não perde nunca a esperança e nem a calma. A vermelha, linda, provocante, pra quem é romântica. É, todo mundo tem uma Itatiaia que é a sua cara. Tá esperando o que pra achar a sua? Cozinhas e Itatiaia. A vida acontece aqui e acontece do seu jeitinho.